E você tem a paternidade, você vira paizão, isso te mudou? Eu acho que mudou no sentido de ter alguém com quem realmente, não só a questão de se preocupar com aquela pessoa, né, porque eu sempre achei que eu era sozinho no mundo, independente de ter amigos, de ter mãe, de ter pai, e sempre, e quando a minha filha nasceu, eu comecei a prestar muita atenção que existia alguém que precisava de mim, de verdade, porque às vezes eu acho que as pessoas podem até simpatizar comigo e gostar, mas as pessoas não precisam de mim, né, e ali quando a minha filha nasceu, eu falei, eu acho que ela precisa, sabe, então eu preciso me sentir também necessário para ela, de alguma maneira, e eu acho que nesse sentido mudou bastante, assim, o fato de eu ser pai, ela mora comigo, vive comigo até hoje. Trabalha com você. Trabalha, é. E a Isabela herdou alguns desses demoninhos? Talvez, talvez. Ela tem um comportamento muito parecido com o meu, né, assim, ela é meio, ela também é bem tímida, fala pouco, né, porque eu sou tímido, eu tô aqui falando bastante com você porque a gente tá conversando, você me conhece, você sabe que eu não sou de puxar assunto com ninguém, eu fico no meu canto lá. Puxar assunto com ninguém. E você diz uma coisa da Isabela muito legal, você fala que ela rosna. Ela rosna. Como que é isso? É verdade, porque a minha filha tem essa coisa, né, então vai receber o público, por exemplo, você sempre se põe uma pessoa mais educada lá, né? Não que minha filha não seja educada, mas ela é uma pessoa simpática, né, só fala assim, deseja a todos um bom espetáculo, não sei o quê, sempre com um sorriso no rosto. A minha filha, desliga o celular aí que eu vou apagar a luz. Desliga o celular aí que eu vou apagar a luz. Desliga o celular aí que eu vou apagar a luz.